Ficou bolado com as coisas Fazer pra Nova York Não tem de nada, não dei mancada E ela sempre me olhava Com amor Com paixão Com amor Com paixão Ah, meu irmão Fiquei bolado, catei minhas roupas Fazer pra Nova York Feito cachorro, pedigreiro Eu rotei pela cidade A procura do amor verdadeiro Minha cara metade Preciso que me diga Como anda a sua vida sem a minha Se os dias, suas horas como são Pois na minha vida tudo é tristeza Desde o dia em que meu coração Se perdeu do seu amor Encontrei a minha vida Mas agora Virou modelo, virou artista Coisa nuca em capa de revista Na sua bola, essa playboy Como anda a sua vida sem a minha Se os dias, suas horas como são Pois na minha vida tudo é tristeza Desde o dia em que meu coração Se perdeu do seu amor Se perdeu do seu amor Eu vou que vou Eu vou que vou Eu vou buscar o meu amor Eu vou que vou 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 Ficou bolada com umas coisas Mas eu pra Nova York Não entendi nada, não dei mancada E ela sempre me olhava com amor E compaixão, é bom amor E compaixão a meu irmão Fiquei bolado, catei minhas roupas Mas eu pra Nova York Ficou todo pedigueiro E eu odei pela cidade A procura do amor verdadeiro E até na metade Preciso que me diga Como anda a sua vida sem ameaça Os seus dias, suas horas como são Pois na minha vida tudo é tristeza Desde o dia em que meu coração É se perder do seu amor Encontrei a mina, mas a borda Virou modelo, virou artista Coisa nua e capa de revista E na sua cola só playboy Como anda a sua vida sem ameaça Os seus dias, suas horas como são Foi na minha vida tudo é tristeza Desde o dia em que meu coração Você perdeu do seu amor Eu vou que vou, eu vou que vou Vou buscar o meu amor Eu vou que vou, eu vou, eu vou Vou buscar o meu amor Eu vou que vou, eu vou que vou Para Nova York Eu vou, eu vou, eu vou 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se inscreva no canal Se inscreva no canal